...extraordinária de turismo e gastronomia da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência registra a presença remota dos deputados, professor Clayton e também do deputado Gustavo Mitri. Boa tarde a todos. A presidente informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do seguinte correspondência. Ofício do senhor Fábio Augusto Oliveira Pinheiro, secretário nacional de desenvolvimento e competitividade do turismo, substituto do ministro do turismo, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.454, barra 2021, publicado no Diário Legislativo de 25 de novembro de 2021. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a do bloco dos requerimentos. Deputado, professor Clayton. Perfeitamente, presidente. Obrigado. Deputado Gustavo Mitri. Você tem que abrir seu microfone aí, Gustavo, por favor. Só abrir aí, tirar do vermelho aí. Você não faz um positivo para nós, hein. Ativa seu microfone aí, por favor, Mitri. Seu microfone está... Não, o microfone, você desativou a câmera. Se você bater em cima do microfone aí, você vai ver. Bate em cima do microfone, está um vermelhinho no seu microfone aí, não está, Mitri, do lado aí. Isso. Mitri, a palavra é sua. Bom, Mitri, você está me ouvindo? Agora sim. Ok. Agora sim, presidente. Podemos votar, então, em bloco, não é isso? Isso. Ok. Perfeitamente. Obrigado. Requerimento número 10.923, barra 221. Sentir para o senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, deputado que se escreve nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com Lindomar Santana dos Santos pela premiação do concurso mundial de queijo que ocorre na cidade de Tours, na França. Requer que seja ainda dada a ciência, a manifestação a Lindomar Santos e ao prefeito Beto, na Praça Monsenhor José Amantino, 13 Centro Sabinópolis, Minas Gerais. Deputado Cristiano Silveira. Do mesmo deputado, Cristiano Silveira, o deputado subscreve, requer nos termos do artigo 103, seja formulado o voto de congratulações com o Ivacy Pires dos Santos pela premiação do concurso mundial de queijo que ocorreu na cidade de Tours, na França. Requer que seja dada a ciência dessa manifestação ao Ivacy Pires dos Santos e ao prefeito Beto, na Praça Monsenhor José Amantino, 13 Centro Sabinópolis, Minas Gerais. Do deputado Duarte Bechir, seletivo senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a reunião com convocados... O professor Creito já voltou lá. Não, é porque ele sai... Ah, voltou. O professor Creito já está. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a reunião com convidados a debater o potencial e o incremento da atividade turística no município de Caxambu, especialmente a partir das ações necessárias à recuperação e requalificação do Parque das Águas. Deputado Duarte Bechir. O deputado Cristiano Silveira. Deputado, subscreve, requer nos termos artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com Maria Tereza Viana Boari pela vitória do 13º Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal com o Queijo Jacuba. Requer que seja dada a ciência dessa manifestação a Maria Tereza Viana Boari na Alameda dos Bouganviles Mil, colônia do Marçal, São João Del Rey, do deputado Raul Belém. O deputado subscreve, requer de vossa excelência nos termos artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência e convidados para debater, aí apresentar o projeto Sabores do Cerrado, a ser realizado em 2022 no Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, tendo como objetivo fortalecer uma cadeia complexa que envolve desde pequenos produtores, o comércio, os prestadores de serviços, o varejo e a indústria de alimentos e bebidas e com a expectativa de quase 100 mil visitantes durante o circuito. A deputada Ana Paula Siqueira, a deputada que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os impactos da interdição da BR-381 no município de Nova Era para o setor turístico do Estado de Minas Gerais, bem como as soluções propostas para mitigar tais impactos. Em votação, então, os requerimentos. Muito bem. Em votação, cada um, por sua vez, os requerimentos pelo processo nominal de votação. Como vota o deputado, professor Cleiton? Voto sim a todos os requerimentos, presidente. Obrigado, professor Cleiton. Deputado Gustavo Mitre, como vota a vossa excelência? Só abre o microfone, por favor, Gustavo. Esse microfone aí está um vermelhinho cortado, só bater em cima da... Isso, pois não. Voto sim a todos os requerimentos, senhor presidente. Obrigado. Aprovado os requerimentos. Vou passar a presidência ao deputado professor Cleiton para apreciação de matéria de minha autoria, por gentileza. Boa tarde, presidente, deputado Gustavo Mitre e todos que nos acompanham. Peço que o senhor faça a leitura dos requerimentos. Presidente. Obrigado. Requerimento número 11-015 de minha autoria, deputado, que subscreve nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais e ao governador do Estado em Belo Horizonte pedindo informação sobre possível privatização das termas Antônio Carlos, localizada em Poços de Caldas e quais as condições para tanto, considerando o patrimônio mineral, turístico e cultural daquele complexo para todo o Estado. Requerimento número 11-237 de nossa autoria, deputado, que subscreve, requer aqui de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública conjunto com a Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater os potenciais e atrativos dos municípios mineiros por regiões para a instalação de uma nova fábrica da cervejaria Heineken, considerando a necessidade de manutenção dessa empresa em nosso Estado em geração de emprego, renda para os mineiros. Requerimento de comissão número 11-240, barra 2021. Deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103, Regimento Interno, seja encaminhado ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Fã, pedido de providências para que a cozinha mineira possa ser reconhecida como patrimônio imaterial brasileiro. Deputado Mauro Tramonte, deputado Bosco. Requerimento 11-285, deputado que subscreve, Mauro Tramonte, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública de atividades para debater sobre a relevância de furnas e peixoto para o desenvolvimento do turismo no Estado e para a apresentação do estudo coordenado pelo Grupo de Trabalho da Associação Comercial e Empresarial de Minas, AC Minas. Requerimento de comissão número 11-379-2022, o deputado subscreve, Mauro Tramonte, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater a relevância do Parque Linear e Ramal Ferroviário do Belvedere para o desenvolvimento do turismo da região de Belo Horizonte e Nova Lima, assim como discutir sobre a suposta venda de suas áreas pela União. Requerimento de comissão número 11-479-2022, deputado que subscreve, Mauro Tramonte, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater sobre rotas turísticas das bikes do Estado e a necessidade de seu apoio e fortalecimento. Requerimento de comissão número 11-480, o deputado Mauro Tramonte subscreve, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater sobre a tendência do turismo PET no nosso Estado. Requerimento número 11-521-2022, deputado subscreve, Mauro Tramonte, no artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com José Eugênio de Aguiar pela reeleição no cargo de diretor-presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de Minas Gerais, Sindetur. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao senhor José Eugênio de Aguiar, Avenida Afonso Pena, 262, Conjunto 1903, Centro, Belo Horizonte. É só, senhor presidente. Obrigado, presidente. Vamos realizar, então, a votação pelo processo nominal. Como vota o deputado Gustavo Mitri? Eu voto sim aos requerimentos, senhor presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Deputado professor Cleito, Mauro Tramonte vota sim. Eu, deputado professor Cleito, também voto sim a todos os requerimentos. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao deputado Mauro Tramonte. Obrigado, nobre deputado. Indagua agora, nesse momento, se os deputados aí, se há alguma matéria a ser apreciada nessa fase. Professor Cleito, gostaria de usar a palavra? Não? Professor, obrigado. Deputado Gustavo Mitri, gostaria de usar a palavra? Só abriu seu microfone. Oi, Mitri. Pois não. Rapidamente, senhor presidente. Apenas para parabenizar todos os requerimentos, em especial ao requerimento feito por vossa excelência a respeito do parque linear. Acredito que teremos um bom proveito numa audiência pública aberta, muito favorável aos belo-horizontinos, esse parque, o modelo desse parque. E a venda deste imóvel pela União, no meu ponto de vista, prejudica em muito aos mineiros e aos belo-horizontinos. Obrigado, deputado. Inclusive, eu faço o convite ao deputado Mitri, também ao deputado professor Cleito, que essa reunião sobre o parque linear e ramal ferroviário do Belvedere para o desenvolvimento do turismo da região de BH e Nova Lima acontecerá dia 24, não é? Já está marcada dia 24, aqui, às 16 horas. Então, nós estamos, então, já aí dando a data. Esperamos, com certeza, que todos estejam presentes aí, professor Cleito e também o nosso Gustavo Mitri. E a importância de participação de vocês é muito grande neste evento. Bom, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, se determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Um abraço, professor Cleito, um abraço, Gustavo Mitri, e até a próxima. Muito obrigado. Um abraço, presidente. Um abraço, Pedro. Um abraço, Pedro.